Eu tô ruim, eu tô ruim, viu? Eu peço desculpas Desculpas Ao público Ao público não O povo quer ver isso O povo quer ver o que a gente É Em off Isso aqui é o que a gente faz em off O que a gente faz na nossa casa O que a gente faz na nossa vez Pode colocar, gato E assim, eu peço desculpas Eu já tomei Acho que até agora foi 17 17 doses Dessa cachaça maldita Tá na metade 9 taças de gin E seja o que Deus quiser Enquanto eu tiver voz Eu vou cantando por aqui Enquanto eu tiver voz É porque essa live, ela se tornou, ô Jonas Ela se tornou uma coisa muito bacana Porque se tornou a verdade do artista Eu nunca na minha vida Eu vou fazer uma live Pra aparecer um show Porque o show Você sabe que você tem toda uma produção Tem tudo, né? Então pra fazer show, cara Eu faço show Na hora que a pandemia voltar E se for pra me apresentar E fazer uma coisa bacana Eu vou mostrar o meu íntimo O que eu gosto de fazer O que eu gosto de tomar cachaça Entendeu? Eu vou botar mais uma Então o meu público Eu acho que Meu público e o seu público Entende Que esse momento Que a gente tá tomando uma aqui Tá cantando É um momento também Que a gente tá acostumado A fazer 30, 40 shows por mês E então quando surge uma live A gente fica Muito feliz, cara Assim, de Poder cantar De poder Se divertir Porque tudo que a gente mais ama na vida É cantar Se divertir Tá no palco Então quando surge uma oportunidade Dessa de cantar, cara A gente quer extrapolar A gente quer extrapolar E quer mostrar as coisas Que a gente Muita gente Sabe fazer Que a gente gosta de fazer Então aqui não tem regra Aqui não tem esse negócio Sabe? Aqui a gente tá à vontade E eu acho que é o público Que fica também feliz Por ver a gente dessa forma Acho que se for pra gente fazer um show Uma música tal, 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 tal As pessoas não querem Tem que quebrar a regra As pessoas querem ver a gente Tem que ser diferente Vamos tomar uma cachaça? Não, não Mais uma, véi Vamos tomar mais uma Porque Afinal Tô aguentando mais ficar nem em pé, véi Um, dois One Two Ó o jacaré Não, não Vamos tomar só metade, então Não, não Não, não Não, não Um, dois, três, quatro Cinco Seis, sete O meu filho O Gabriel fala mais inglês do que eu Você acredita? Eu tenho certeza que ele tá mais que eu O meu filho, o Gabriel, graças a Deus Eu tenho que agradecer muito a Deus A família Que Deus me deu E você tá com uma pele bonita Puta que pariu É É o doutor Alarcão Rejuvenesceu Alessandro Alarcão Alarcão, lá de Goiás Ele faz uns procedimentos na sua cara aqui, bicho Que eu deixo você uns 30 anos mais não Alessandro Alarcão, um beijo no seu coração Alessandro Alarcão Um beijo no coração e o dedo no cu, gato Tamo junto Olha a minha testa aqui Será que ele precisa fazer alguma coisa aqui? Precisa fazer um botox Aqui na testa, entendeu? Alessandro Alarcão Alessandro Alarcão, por favor Alessandro Alarcão, um beijo no coração, um bebê A testa do Jonas Esticado Alô, Vivian Opa, vocês estão animados aí, hein? Nós estamos perdidos que seguem tiroteio aqui, gato Vocês estão perdidos Eu quero dizer que a galera que está em casa Se estiver bebendo aí no nível de Gustavo e de Jonas É a hora de tomar uma água da Santa Cláudia Ô, Vivian Deixa eu fazer uma pergunta aqui Como é que está a audiência aí? Rapaz, a audiência começou boa e está terminando ótima Porque com a gente é assim É porque a gente fala besteira aqui, né, Jonas? O povo vai se identificando com a gente A gente não tem nada de profissional nessa live A gente canta e fala o que quiser E, graças a Deus, o público se identifica com isso E eu vou transformar agora Vou passar a palavra agora Para essa manauara Que é a Vivian Que representou muito bem O estado do Amazonas Manaus Vivian, é contigo Arrebenta Valeu, Gustavo Estamos juntos E olha, gente Gustavo já falou aí Que tomou litros e litros Da água mineral mais amada do Brasil Então, se vocês estiverem aí em casa curtindo Aproveitem também Para tomar uma Santa Cláudia Tá bom? A gente só poderia se hidratar com a maravilha que é essa água mineral Beleza? E olha só Ela é genuinamente amazonense Pura e natural Tá bom? Deixa a minha amiga do TP se atualizar Boa E olha só, gente Se você... Se você... O doido foi além Aquele abraço virou beijo Me cegou Não controlei os meus instintos Enrolou Amiga, não tô dando fora no seu coração Nós estamos misturando amizade e paixão Amizade e paixão Vem amiga, então vamos parar por aqui Vou te preocupar das pedidas E sair E sair E chorar Nunca sentiu nada Você é a pessoa certa Mas na hora errada Segura aí Não vou negar Que vou sentir saudade Investe em mim A força tudo em mim Investe em mim A força tudo 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 em mim Aê, que coisa mais linda!